e vai aí o franguinho gregado arrozinho de leite quem conhece aí aqui no nordeste é assim ó arroz de leite na janta com carne olha ele tem que ficar bem cozido assim tá vendo é o arroz de leite aqui no nordeste para comer com franguinho gregado então carne de sol carne de charque aí eu tô fazendo aqui ó o franguinho gregado pra comer com o arroz de leite vocês conhecem aí onde vocês moram pois é tô fazendo aqui franguinho gregado com arroz de leite vai muito bom é saudável e alimenta depois é só tomar suco detox que não engorda não muito bom e saudável é uma delícia bem grilada é uma delícia bem grilada